Gente, começa agora o programa que é feito para todos e mostra as lições de vida que cada entrevistado tem para compartilhar. Como a educação de uma pessoa afeta a vida dela e das demais ao seu redor? De que maneira a forma como aprendemos a enxergar o mundo pode causar danos ou benefícios? E a vida em sociedade, o contato com o outro, são afetados de que jeito? Bateu a curiosidade? Então vem com a gente! Está no ar o Educação! Música Minha convidada é a professora do ensino superior, investigadora e coordenadora do Centro de Recursos para a Inclusão Digital, o CRID, do Politécnico de Leiria em Portugal, doutora Célia Souza. Muito bem-vinda, doutora! É um prazer recebê-la aqui e a gente poder conversar e compartilhar lições de vida tão importantes. Olá, Daniela! É um prazer muito grande estar convosco a conversar e a partilhar, no fundo, histórias de vida. Grandes histórias de vida, professora, eu diria. Eu vou começar com uma frase sua, lendo uma frase sua, que eu queria muito que a senhora comentasse. Abre aspas. Tenho como lema de vida o respeito pelo outro, acredito na riqueza da diversidade do ser humano, acredito que uma sociedade inclusiva é aquela onde todos os cidadãos o são de pleno direito, não pela sua igualdade, mas pela aceitação da diferença e pela sua participação plena em todos os domínios. Por favor, queria que a senhora comentasse essa frase riquíssima. Esta frase reflete um bocadinho o meu pensamento, o modo como é a minha vida e como tem sido a minha carreira e como me posiciono na sociedade como educadora. No fundo, eu como professora sou uma educadora e eu acredito, de facto, que a riqueza da sociedade está na diferença de cada um de nós, não na igualdade. Nós não queremos uma sociedade em que todos sejam iguais, queremos sim uma sociedade em que todos sejam respeitados pela sua diferença. E essa diferença é, para mim, do meu ponto de vista, a riqueza de uma sociedade, a riqueza de uma escola, a riqueza de um país. Porque cada pessoa, sendo ela diferente, na sua essência, na sua vida, na sua cultura, ela consegue, certamente, trazer mais valias para o país, para a escola, para toda uma sociedade, para o mundo. Então, eu penso que nós não podemos continuar a querer ter uma sociedade em que a palavra-chave seja a igualdade, mas sim, que a palavra-chave, para mim, seja o respeitar cada um com as suas características, com os seus pensamentos, com as suas ideologias. Isso, sim, vai trazer, de facto, uma riqueza extrema ao nosso mundo, ao nosso planeta Terra, digamos assim. Com certeza, porque se fôssemos todos iguais, imagina, não haveria troca nenhuma, evolução nenhuma, humana, porque falaríamos a mesma coisa, faríamos a mesma coisa, seríamos do mesmo jeito, teríamos o mesmo aspecto. Essa questão de industrializar a humanização não existe, porque a humanização realmente parte desse pressuposto, de que todos somos diferentes. E eu achei magnífica a sua frase. Parabéns. Muito obrigada por ela. Muito obrigada por nos trazer esse pensamento, essa reflexão, que é muito importante. Agora, professora, eu queria começar perguntando o que é uma comunicação acessível. Uma comunicação acessível é aquela que devia estar na preocupação de todos nós, quando comunicamos. Pensarmos em todos os públicos. Normalmente, e que estamos aqui a conversar, todos achamos que esta é a forma mais natural e aquela que mais conhecemos de comunicar, conversarmos duas pessoas a conversarem. Mas a verdade é que esta informação não chega, com certeza, a todas as pessoas. Teremos muita dificuldade em chegar à população surda. Teremos muita dificuldade em chegar à população cega. Teremos muita dificuldade em chegar à população com baixa literacia, portanto, que não frequentou muito a escola e que também eu conheço o Brasil e sei que também é uma problemática no Brasil. As pessoas com incapacidades intelectuais. Pessoas que não dominam o português, que é a nossa língua comum. Portanto, uma comunicação acessível devia estar na preocupação do nosso dia-a-dia constantemente. Sempre que eu quero comunicar, então eu devo pensar nestes múltiplos públicos e como é que eu consigo chegar até estes públicos. É verdade que eu posso chegar a estes públicos, ter um intérprete de Libras, posso ter um audiodescritor que vai descrevendo as imagens, por exemplo, neste caso, que estamos aqui na televisão, do programa de televisão. Mas ainda há uma grande preocupação, que é uma preocupação constante naquilo que eu faço, que é o modo como eu me expresso, também tenho que ter algum cuidado e ter uma linguagem simplificada. Quando eu digo uma linguagem simplificada, eu não estou a falar como muitas vezes eu costumo ouvir as pessoas dizerem, uma linguagem para crianças. Uma linguagem empobrecida. Ser simples é mais ou menos o lema do jornalismo. A ideia é que a nossa linguagem seja simples, mas não pobre. É diferente. Uma linguagem não precisa de ser pobre, para ser clara, como eu costumo dizer. Portanto, há que haver essa preocupação. No fundo, essa comunicação acessível é a comunicação que eu quero e que eu defendo que deve chegar a todos. Deve chegar a todos através dos jornais, deve chegar a todos através das diferentes televisões, das rádios, mas também deve chegar a todos quando, por exemplo, o Estado, o Estado de um país, comunica com os seus cidadãos. Todos os cidadãos são de direito desse país. Sendo de direito, todos eles devem ter acesso à informação. E informações tão pertinentes como nós acabamos de vir de uma pandemia, não é? Que foi alguma coisa que complicou o mundo e as nossas vidas. E é preciso pensar que, logo no início da pandemia, a maior parte das pessoas nem sequer estavam a entender o que se estava a dizer, porque não estávamos a fazer uma comunicação acessível. Digamos que é o que eu costumo dizer, que é fazer ciência, mas fazer ciência para que todos possam entender. Na verdade, eu sou investigadora, mas eu não quero ser só investigadora para que só os meus pares, os meus colegas investigadores, entendam os meus artigos. Os meus artigos não têm interesse nenhum se não conseguirem mudar o mundo, se não conseguirem mudar a escola, se não conseguirem mudar uma sociedade. É isso que eu quero. Quando eu consigo entender e quando eu consigo comunicar, então eu estou a empoderar todos os cidadãos de um país. Eu estou a empoderar o meu povo, digamos assim. Certamente. A senhora falou de coisas assim que eu fiquei aqui pensando. Primeiro, quando eu escolhi, eu sou formada em comunicação social, jornalista e relações públicas, e resolvi fazer mestrado em educação. Exatamente porque eu acredito que a educação e a comunicação juntas é que fazem realmente a gente evoluir. O homo sapiens sapiens e o próprio homo sapiens, eles só conseguiram se desenvolver por meio da colaboração. E a colaboração vem por meio do quê? Da comunicação. Se você não comunica, você não tem como colaborar. É a mesma coisa em relação à educação. Se a gente não tem uma troca, e a gente começou falando disso, da importância da diversidade, se eu não tenho uma comunicação com as pessoas cegas, com as pessoas surdas, enfim, com as pessoas com deficiência, como eu posso passar, ganhar e receber? Como eu posso contribuir? Como eu posso crescer? Como eu posso evoluir? E aí é fantástica a sua observação e a sua visão a respeito disso. Agora, é uma pergunta meio redundante diante do que a gente falou, mas eu preciso fazer. Qual a importância da acessibilidade na comunicação em todos os setores da sociedade? Ela não é só importante, como eu defendo. Eu vou um pouco mais além, defendo que ela deveria ser uma regra e uma obrigação. Eu, enquanto, eu costumo ter uma expressão que uso muito, penso que também no Brasil, às vezes o português não é bem igual, eu costumo dizer, o meu português não tem tanto açúcar, como o português do Brasil. Mas o Estado, que no fundo somos todos nós, nós todos fazemos parque com o país e todos somos responsáveis, tem que ter esta obrigação de conseguir comunicar de imediato com toda a população. Não faz sentido, eu não posso ter uma escola que não seja uma escola para todos, eu não posso segregar, eu não posso segregar as crianças, os jovens com deficiência em escolas só para surdos, em escolas só para cegos. Então, eu estou a segregar o modo que comunico. Portanto, não é possível eu querer ter uma sociedade que entenda as questões da comunicação, se eu não mostrar a essa sociedade. Eu costumo dizer, se eu não mostrar às crianças desde pequenas, que existem pessoas que comunicam de outro modo. Eu falo, outras pessoas falam com as mãos, outras pessoas leem com os dedos. Portanto, é preciso mostrar esta multiplicidade de comunicação que existe, para que também a escola, eu tenho um lema, talvez porque eu acredito e talvez porque eu seja professora há muitos anos, eu acredito que uma sociedade se muda na escola. A escola é o sítio onde nós podemos mudar uma sociedade, trabalhando desde pequenos com as crianças. E voltamos ao início da nossa conversa. Porquê é que eu respeito a diferença? Porque uma escola onde são todos iguais não existe, não existe em nenhuma parte do mundo. Não há escolas com pessoas todas iguais, nós não somos robôs. Todos aprendemos de modo diferente e também todos comunicamos de modo diferente, porque ensinar é comunicar. Não é possível fazer um jornalismo sem comunicar. É impossível, não é? E também é impossível eu ser professora se eu não gostar de comunicar. Eu costumo sempre dizer que a base de um professor está na comunicação, está no modo como ele interage com os seus alunos, como ele consegue transmitir e como eu os consigo conhecer. Porque quando se está em contexto de sala de aula, eu tenho 20, 30, dependendo do país e do nível de ensino, alunos e eu tenho que perceber que eu tenho que pensar em todos. Eu tenho que conseguir comunicar com todos aqueles meus alunos que estão ali, porque todos eles são importantes. E perceber que aprender a se comunicar é muito importante, não só profissionalmente, mas na vida. E a senhora começou falando, ah, aquele que não consegue enxergar, há várias formas de comunicação. nós mesmos que conseguimos enxergar, que conseguimos ouvir, muitas vezes nos comunicamos com uma sobrancelha levantada, com uma boca de uma forma diferente, com uma expressão facial, mesmo com as mãos. Então, assim, é preciso reconhecer isso na gente e entender que essa forma de educar, de pensar a escola, de pensar os alunos, é uma forma que só enriquece a todos. E o que a gente vê, assim, é muita resistência. São escolas especializadas, não tirando o conhecimento que elas trouxeram, enfim, o papel que elas tiveram no passado, na consciência que tínhamos no passado em relação a essa questão, mas de falar, ah, não, é porque aqui ele é aceito, porque aqui ele está entre os seus pares. Que pares são esses? A gente tem direito de escolher os nossos pares. Por que isso muda? Por que isso tem que ser assim, sabe? E ser encarado, inclusive, na minha pesquisa. Isso fica muito claro. Algumas pessoas que estudam inclusão, inclusive, que vêm falar sobre inclusão enquanto sociedade, dizendo, não, esse é o único espaço para ele, não existe mais espaço, porque nos outros lugares ele não é aceito, porque é impossível, porque tem muitas crianças em sala de aula. E é muito importante ouvir o seu discurso e ouvir o que a senhora tem a dizer a respeito disso. Porque eles já se dizem muitos inclusivos, que estão incluindo, porque tem ali, estão preparando aquele grupo para estar na sociedade, porque se não fossem eles, esse grupo não estaria em sociedade. Nesse sentido, eu queria muito ouvir a senhora. Mas nós temos que ter muito cuidado com a inclusão, porque inclusão, integração, eu não quero que a escola seja um local onde apenas estes jovens, estas crianças com deficiências estejam. Estar na escola sentado num banco com os outros colegas não é inclusão, não é integração. Eu tenho que pensar em coisas diferentes, eu tenho que pensar em equidade. E o que eu quero ter é uma escola equitativa, uma escola que consiga responder a cada um de acordo com as suas capacidades. E isso leva-nos para uma outra questão que é, nós temos que pensar numa escola, a escola não é mais a escola de há 20 ou 30 anos em que estávamos todos em fila. Hoje as nossas crianças e os nossos jovens não são assim. Portanto, nós temos que adaptar a escola. E adaptar a escola é pensar e mudar também o nosso modo de trabalhar as aprendizagens. Como é que nós vamos transmiti-las? E para isso, nós temos que pensar naquilo que nós chamamos o design universal das aprendizagens. Como é que eu vou pensar uma escola para todos? Eu só vou pensar uma escola para todos se eu conseguir, de facto, o que estávamos a dizer, comunicar com todos. Mas quando eu digo comunicar com todos, é pensar logo como é que eu vou fazer isso de modo a chegar a todos. E eu só consigo chegar a todos os meus alunos se eu pensar em todas as atividades, conhecendo-os bem. O que é isso do design universal das aprendizagens? Todos nós sabemos o que é o design. Faz parte da nossa vida. Todos nós sabemos que quando nos aproximamos de uma porta que abre automaticamente, ela é uma porta verdadeiramente acessível, porque permite que passe um cego, uma pessoa de cadeira de rodas, permite que todos, um alto, um baixo, um gordo, permite que todos cheguem. Então, vamos transpor isto para a escola. É um movimento que já surgiu há alguns anos e que é importantíssimo que a gente deve este movimento para a escola, pensando que quando eu estou a trabalhar as aprendizagens, eu tenho que pensar como é que eu vou chegar a cada um dos meus alunos que eu tenho em sala de aula. E mais, eu tenho que ouvir os alunos. É muito importante pensarmos nisto. Ninguém aprende se não for chamado a decidir da sua aprendizagem. E só não posso decidir da minha aprendizagem se eu conseguir comunicar e entender o que estão a comunicar comigo. Senão, não vai ser possível eu conseguir decidir e tomar decisão sobre a minha aprendizagem, sobre o que eu quero aprender, sobre o que eu quero fazer. E se eu não tiver pessoas, se eu não tiver as crianças e os jovens preparados e competentes, então eles não vão ser agentes da sociedade. E então, eu penso que vocês também têm essa expressão no Brasil. Eu não quero dar-lhes a comida, eu quero dar-lhes a cana, penso que também têm este ditado popular, para que eles, a escola tem que dar a cana, para que eles tenham de facto essas capacidades, para depois poderem agir em sociedade. E só diferenciando. Aqui é, aqui só para fazer um parênteses, a gente não tem que dar o peixe, tem que dar a vara. A vara para pescar. É mais ou menos, é o mesmo ditado. Portanto, o que nós, a escola tem que ser uma escola que dá varas, e que dá varas e não são varas todas iguais. São varas de acordo com a capacidade de cada, de cada um, e também com a vontade de cada um, porque provavelmente nem todos queremos ser médicos, nem todos queremos ser jornalistas, nem todos queremos ser professores. Todos somos importantes na sociedade, por essa diversidade que eu defendo, por esse cunho que é de cada um de nós. E a escola ainda não está, a escola ainda tem que mudar muito, no meu conceito, no Brasil, no mundo. Ou seja, não é um problema do Brasil, não é um problema de Portugal, não é um problema da Europa, é um problema mundial. A escola não avançou como deveria ter avançado. Hoje em dia, há alguns meses, há alguns anos atrás, teriam pensado, nós estávamos a trabalhar, a participar, dois continentes num programa de televisão. E hoje é uma coisa completamente banal para nós. E a escola não seguiu este ritmo. Então nós temos jovens, aos quais dizem que eles não gostam de estar na escola. Como é que eles podem gostar de estar na escola? A escola continua a ensinar coisas que eram de há não sei quantos séculos, sem uma nova roupagem. E muitas vezes nem entendem. As aprendizagens têm que se entender porque é que elas, porque é que estou a fazer esta aprendizagem? O que é que isto contribui para a minha vida? E, portanto, todo este processo é muito complicado porque também é preciso preparar os professores, é também preciso ensinar. Eu defendo há muito tempo que na formação dos professores eles deveriam ter uma unidade curricular, uma disciplina, penso que é assim que se diz no Brasil, em que eles aprendessem a comunicar. Um professor tem que ser um bom comunicador. Se ele não for um bom comunicador, como é que ele vai conseguir transmitir os conhecimentos? Se eu pudesse levantar agora e dar um bravo assim, eu daria. Porque é exatamente isso. E quando a senhora fala também de pesquisa, quando eu entrei no mestrado, eu falei, gente, eu quero fazer uma pesquisa que as pessoas consigam ler, consigam ter acesso, consigam entender. Porque, claro, a troca dentro das academias, das universidades, é sempre boa, os laboratórios, obviamente, quanta coisa a gente aprende um com o outro. Mas, sabe, divulgar isso, colocar isso mais próximo das pessoas. Porque aí parece aquela coisa assim, ah, os caras estão lá só estudando, estudando, estudando e não fazem nada. A gente escuta coisas assim, sabe? Que são muito tristes. Então, quando a senhora fala em comunicação, tanto na questão da pesquisa, quanto na questão de sala de aula, com certeza, é entender como... E não só as pessoas com deficiência, porque cada um ali na sala de aula tem uma visão de mundo, enxerga o mundo por uma janela. Pela janela que vem, muitas vezes, da família, na maioria das vezes, porque é o primeiro grupo social que a gente participa. Então, o que um... Eu costumo brincar, fazer uma seguinte brincadeira. Tem pessoas que chegam na sua casa e está chovendo. E aí você vira para a pessoa e fala assim, poxa, sempre que você vem aqui em casa, chove. Tem pessoas que vão falar assim, pois é, que coincidência, né? E tem pessoas que vão dizer assim, você está dizendo que eu trago chuva para a sua vida? Então, assim, a comunicação, o estudo da comunicação e da educação, principalmente as duas ali juntas, é tão rico, é tão maravilhoso, que realmente encanta. Encanta ouvir uma pesquisadora falando a respeito disso. Mas eu tenho outra pergunta nesse sentido. De que forma a comunicação acessível está presente hoje nas pautas de políticas públicas dos governos, na sua opinião? Não está. A minha opinião é muito direta, não está. Eu penso que todos os governantes, não falando em nenhum país específico, preocupam-se em chegar ao povo no momento em que talvez estejam a candidatar, a concorrer no período eleitoral, mas depois não chegam. Ou seja, vou-vos dar um exemplo. Penso que no Brasil se diz o Diário do Governo, onde saem todas as leis, todas as regras que nós temos que cumprir, não é? Enquanto cidadãos de um país. A maior parte das pessoas não entende o que são aquelas regras que estão lá. Acho que a senhora está se referindo ao Diário Oficial. Isso, sim, ao Diário Oficial, sim. A maior parte não entende o Diário Oficial. Então, como é que um país quer, por exemplo, uma coisa tão simples que é as leis que regem um país, que todos temos que entender? Então, se o próprio país não consegue transmitir ao seu povo, como é que se está a preocupar? Não se está a preocupar. Há uma preocupação, por exemplo, aqui a nível da Europa, a nível da comunidade europeia. Há uma preocupação, foi inclusivamente pelos países que fazem parte da comunidade europeia, saiu uma legislação, uma regra, que dizia que a partir de 2023 era obrigatório que se usasse uma escrita fácil em tudo o que era sítio do governo. Finanças, penso que é assim que também se diz no Brasil. Sim, perfeito. Tudo o que nós acedemos, a todos os sítios que nós acedemos. Porque a maior parte dos sítios onde nós acedemos, eu costumo usar uma expressão, que não sei se é muito bonita de dizer, mas que eu costumo dizer. Eu costumo dizer assim, então eu acedo este site e costumo dizer, eu talvez não seja das pessoas menos soltradas do meu país, eu não consigo entender o que está lá, então como é que as outras pessoas conseguem entender? Por exemplo, nós temos em Portugal, em toda a Europa, mas em Portugal, Portugal é um país muito envelhecido, portanto nós só temos 45% da população tem menos de 65 anos, extremamente envelhecido, e nós passámos por uma ditadura, portanto nós temos pessoas que têm 80 e mais anos, e que não tiveram a oportunidade de ir à escola. Como é que conseguem entender, por exemplo, uma coisa tão simples como aceder a uma consulta no sistema público, uma consulta médica, que é uma coisa básica? É que isto é um problema que é transversal a toda a sociedade, à escola e a toda a sociedade. Não há uma preocupação em comunicar de uma forma clara. Se nós pensarmos em coisas muito simples como, todos nós temos que ir ao banco, não é? Todos nós temos que tratar as nossas questões bancárias, fazer um empréstimo para comprar a nossa casa, o nosso carro, etc. Os documentos que chegam para nós assinarmos, a maior parte de nós assina, não entende o que está lá escrito, porque os termos que estão escritos não são claros. Estou a pensar uma coisa tão simples como, todos nós temos que ter seguro no carro para dirigir, não é? O seguro que se... Nós só quando temos um acidente é que percebemos que assinámos algo que não entendemos, porque nós... Eu vou a dizer uma coisa que talvez não seja muito bonita, mas que às vezes é o que eu penso, que é, parece-me que há uma vontade dos governos todos, não estou a falar nenhum explicitamente, de não comunicar de uma maneira simples, porque assim vão manter todo o seu povo pouco esclarecido. E um povo que não é esclarecido é um povo que pode ser subjugado, é um povo que não tem poder de decisão. E isso é alguma coisa... Quando nós falamos de comunicação acessível, para mim a comunicação acessível é uma questão de direitos humanos. Perfeito, perfeito, perfeito. Estão direitos humanos. Dessa forma, como é que seria possível ampliar essa discussão para valer, professora? Eu acho que esta discussão começa já... Eu acho que em muitos países já se começa a falar muito desta questão, mas para mim esta questão só se pode mudar se nós começarmos a trabalhar com as crianças desde muito pequenas na escola, ou seja, todas as crianças aprenderem juntas, todas estarem juntas, não termos escolas a separar, e aí todas as crianças desde pequeninas serem confrontadas com as questões relacionadas com o modo como cada um comunica. Ser para eles normal terem ao lado um aluno cego a ler o mesmo texto que eles estão a ler em voz alta, eles estar a ler com os dedos e a percepcionar, terem ao lado um aluno que usa libras e portanto que tem uma linguagem mais visual, ou mais imagens, ou seja, eles estarem em contato com estas pessoas desde crianças e estas pessoas também estarem na nossa sociedade, porque na verdade nós na maior parte das vezes não vimos este tipo de pessoas, parece que elas estão, não gosto de dizer este termo, mas parece que estão escondidas da sociedade, parece que não existem, então se não existem como é que eu posso resolver esta situação? Eu para mim é na escola que tínhamos que começar, eu não sei se o Brasil tem um sistema, mas eu costumo fazer uma comparação, nós em Portugal, há cerca de três décadas atrás, na escola houve um plano, lançou-se um plano para a separação de lixo, por questões de planeta, que hoje em dia é a nossa preocupação constante, e a minha geração, que era uma geração que não tinha preocupações, muitas destas preocupações, a minha geração aprendeu a reciclar o lixo com os seus filhos, então eu defendo que nós temos que levar esta questão da comunicação para a escola, se eu levar para a escola, se eu levar para a escola um livro, e um livro que é diferente, um livro que pode ser para todos os meninos, e todos os meninos lerem o livro ao mesmo tempo, e esse livro estiver em branco, a história escrita com algum cuidado, para que todas as crianças possam entender, se o livro tiver um vídeo que vai ter o livro em libras, esse menino vai chegar a casa, e essa menina, vão chegar a casa todos contentes, e vão explicar aos pais que estiveram a ver um livro diferente com os meninos, e que os colegas que estavam com os meninos, e as meninas, claro, que estavam com eles na escola, eram cegos, mas conseguiam ler a história também, também sabiam a história, participaram na história, participaram na discussão. Como é importante a participação para a identificação no mundo? Os pais vão perceber, a mentalidade começa a mudar, e nós temos uma sociedade que realmente começa a mudar, essas crianças vão crescer, e alguns vão ser governantes, empresários, médicos, um conjunto de coisas, e vão lembrar o trabalho que tiveram com essas crianças, com esses colegas na escola, e vão estar atentos para isso. Agora, se nós não tivermos esta preocupação na escola, ela vai ser muito difícil, nós conseguirmos entender. Sim, muitas vezes em discussões científicas dizem, ah, mas nós podíamos ir pela legislação, pela lei, pela obrigação. Às vezes temos que ir pela lei, pela obrigação, mas todos sabemos que tudo o que é obrigado, tudo o que nos obrigam a cumprir, por vezes nós tentamos contornar, não é? Não ir por esse caminho. Existe uma resistência maior. Maior. Então, isto naturalmente na escola, é tão natural eu ter um livro com textos escritos, como seria natural eu ter esse mesmo livro com os textos escritos, mas em braio, com os textos, com letras maiores, para as crianças e jovens que têm baixa visão. Ter um conjunto de site, da escola ter o seu site, com os seus códigos, que é onde está o intérprete de Libras. As escolas terão lá dentro intérpretes de Libras, na sala de aula, conjuntamente com o professor. E uma coisa interessante, porque há resistência, muitas vezes, não estou falando de todos os pais, mas de um grupo de pais, de crianças sem deficiência, que não concordam com essa, vamos dizer, com essa mistura na sala de aula, com essa diversidade na sala de aula. Antes de fazer o mestrado, eu escrevi um romance, e ele é um romance, ele não é um livro didático, exatamente falando das leis, é um grupo de crianças falando de leis, etc. Por quê? Porque eu me lembro que quando eu era pequena, eu chegava à casa, eu fui criada pelos meus avós. A minha avó não tinha, acho que o primeiro ciclo, como vocês chamam aí, não tinha o primário, como chamava na época dela. E o meu avô tinha ido até, na época dele, se chamava ginásio. Então, eles realmente não tinham um nível de alfabetismo, vamos dizer assim, muito elevado. E quantas vezes eu, conversando com eles, falar um exemplo, leite, poxa, eles compravam leite de caixinha, e eu falava, gente, é melhor, eu aprendi na escola, que é melhor o leite desnatado. E era gostoso demais, era gostosa demais essa troca, porque eles realmente acatavam aquilo, entendiam que eu estava ali, tendo oportunidade que eles não tiveram, e aprendendo coisas. Então, eu acho que esse movimento na escola, a que a senhora se refere, é super importante no sentido de também tirar certas barreiras, certas resistências, certos preconceitos que os pais têm. Já fiz entrevista de uma menina que ficou super amiga de um menino com autismo, que estava na sala dela, e como ela aprendeu ali que na hora que ele estava mordendo ela, teve um determinado momento em que ele mordeu ela, e ela falou para mim, tia, eu entendi, eu entendi que ele estava querendo me dizer, que ele não queria que eu pegasse o brinquedo dele, foi a forma dele de dizer, e aí entra a comunicação, foi a forma dele de dizer, e como é importante isso no trabalho, quantas vezes a gente não briga no trabalho, se aborrece porque uma pessoa falou alguma coisa, sem entender exatamente esse cunho da comunicação, esse enxergar da vida, essa diferença. Sim, e se isso não for trabalhado desde que as crianças são pequenas, eu acredito que tem que ser as crianças que vão fazer essa mudança na sociedade. E nós estamos aqui a falar de pessoas com deficiência, mas nós, por exemplo, estamos a viver um momento dramático na Europa com a guerra da Ucrânia, e Portugal é um país que está a receber muitas crianças ucranianas, e está a haver também às vezes algum movimento de recusa das crianças de estarem na escola, porque elas não dominam o português e podem atrasar, é preciso desmontar e desmistificar. Voltamos um bocadinho ao início da nossa conversa, que era, se nós não nos entendermos, enquanto seres humanos, que eu tenho que respeitar o outro pela sua diferença, eu não quero que a pessoa que esteja com quem eu privo todos os dias, eu não quero que ela seja igual a mim, não, eu quero que ela se complemente, eu quero entendê-la e respeitá-la na sua diferença. Se eu não respeitar na sua diferença, vai ser muitíssimo difícil nós mudarmos, mudarmos um país, mudarmos um governo, mudarmos uma mentalidade. Só quando isto for uma pauta, só quando a comunicação for um direito de todos e for uma pauta dos direitos humanos, é que eu acho que nós vamos conseguir mudar. acho que aqui era super importante que grandes entidades como ONU, Unicef, etc., isto já está na pauta, mas tem que ser mais ainda um movimento de todos para nós conseguirmos, de facto, fazer essa mudança. Precisamos ganhar mais força. Sim. É isso. Professora, quando a gente fala de livros, como é que a gente pode implementar? A senhora já falou algumas coisas a respeito, mas eu queria aprofundar esse debate. Como é que a gente pode apresentar essa forma nas escolas com o que a gente chama de multiformato? Eu queria que a senhora desse alguns exemplos, inclusive. Sim. O que é o conceito do livro multiformato? À partida pela palavra, podemos pensar que são diferentes formatos, que o livro tem diferentes formatos. e aquilo que nós temos vindo a estudar e que eu tenho vindo a trabalhar ao longo destas duas últimas décadas é desenvolver aquilo que eu acredito que é a literatura acessível, a literatura que consegue chegar a todas as crianças, mas num só formato. Um bocadinho pelo design universal das aprendizagens. O que é isto? Um livro num só formato e com tantos formatos. É um livro que é pensado logo quando ele está a ser realizado, muitas vezes até quando está a ser escrito já pelo respectivo escritor, é pensado com uma escrita mais fácil de entender, aquilo que nós chamamos de uma escrita fácil. O que é isto de uma escrita fácil? É uma escrita que muitas vezes não tem metáforas, não tem figuras de estilo. E porquê isto? Porque é importante que as crianças entendam a mensagem e um pouco porquê o que a Daniela estava a dizer há pouco, a contar a história da menina com autismo. As crianças com autismo precisam deste tipo de comunicação clara. Costumamos dizer que é uma escrita mais limpa, mais, mais... Eu costumo dizer é uma escrita que não tem excessos, diz apenas aquilo que pretendo dizer, mas não é por isso que a lei é mais pobre. Depois essa escrita, essa história deve ser acompanhada por um código pictográfico. O que é isto de um código pictográfico? Para que toda a gente que está em casa possa entender, um código pictográfico são aquilo que nós usamos diariamente e que já usamos aqui hoje, provavelmente, que são os nossos emojis que nós usamos, mas existe um código pictográfico com imagens, que não são mais do que emojis, que conseguem dar uma ideia, transmitir a mensagem do que está escrito. A criança, mesmo quando ainda não sabe ler, consegue olhar para as imagens e entender a história. E há muitas crianças que interpretar a história, perceber quem são as personagens, perceber o que elas estão a fazer. Simplesmente como nós entendemos quando eu mando um coração ou mando um agradecimento no nosso WhatsApp. depois o próprio livro ter também tudo o que está escrito em braio. Depois, esse livro ter um texto mais ampliado. Porquê mais ampliado? Porque há crianças, há jovens, há pessoas que têm baixa visão e, portanto, precisam de umas letras mais ampliadas. Depois, esse próprio livro pode ter aquilo que nós chamamos um QR Code que hoje todos nós, todos nós chegamos com o nosso celular, não é? Todos chegamos com o celular e apontamos para saber o que é que está lá por trás daquele QR Code. Então, pode estar a história em vídeo, interpretada por um intérprete de Libras, contada por um intérprete de Libras, o audio ao livro porque há crianças que não conseguem ter acesso ao braio e que ainda não conseguem dominar. e também esse livro estar construído de uma maneira diferente. O que é isto de maneira diferente? O livro, por exemplo, em vez de ter uma lombada que é muito difícil, não sei se alguém já parou para pensar que uma criança de dois, três anos ela não consegue mexer um livro muitas vezes porque a lombada está sempre a impedir que o livro se mantenha aberto. Então, pensem nisso numa criança cega. Muito ótimo! A criança cega, se o livro tiver lombada, não consegue fazer a leitura em braio porque o livro não está sossegado. Então, por que não esse livro estar com uma espiral em vez de ter uma lombada? Eu mesma sinto dificuldade e não gosto de ficar quando você está lá no meio de um livro que tem um certo número de páginas e você fica assim sem saber manejar direito, está lendo na cama de repente. Ou seja, tudo o que a senhora está falando só enriquece a todos, como a gente falou desde o início desse programa. Sim. Quando nós pensámos nesses livros, pensámos para todos. Numa primeira fase, talvez tenhamos pensado apenas nas crianças com deficiência, confesso. Essencialmente, muito nas crianças com autismo porque era uma grande preocupação, nós temos uma grande preocupação porque nós temos muitas crianças com autismo em Portugal nas escolas e era essa nossa preocupação muito grande. Mas depois percebemos com estudos, com aprimorar do livro, do conceito do livro que esse livro hoje é procurado, por exemplo, por pais de crianças muito pequenas porque as crianças começam a dizer já sei ler a história, vovó, já sei, não sabe, mas vai seguindo os emojis, esse código pictográfico e vai lendo a história. Vai lendo a história e vai ficando atento. Vai percebendo que essa história está feita de um modo diferente. Vai conseguir tentar perceber que outros meninos vão ver a história de um modo diferente e nós temos inclusivamente estudos que nos dizem que esses meninos, porque nós já temos um percurso de uma década a trabalhar estes livros, que esses meninos em pequeninos quando têm contato com esses livros se tornam melhores leitores e melhores estudantes e consequentemente melhores cidadãos. Perfeito. A senhora vem pesquisando e estudando esse tema já há muito tempo. Que resultados a senhora pode dizer assim que obteve? Nós obtivemos muitos resultados porque temos muitas escolas, fazemos estudos em escolas para perceber se de facto isto que nós estamos a dizer faz algum sentido. E na verdade temos testemunhos de muitos professores, muitos alunos que tiveram contato com os livros e que todos os estudos nos indicam que inclusivamente até crianças que tinham alguma dificuldade na dicção, na fala, em falar ou terem contato com esses livros ou perceberem que entenderem a mensagem começavam a tentar comunicar e começavam a falar mais rapidamente e mais cedo e que havia da parte das crianças um interesse muito maior que temos vários estudos inclusivamente teses de doutoramento já feitas sobre esta questão inclusivamente de algumas pessoas de alguns alunos que eu tenho do Brasil e portanto muito, muito explícitas em que nos dizem que de facto as crianças têm um gosto muito maior por aprender a ler hoje em dia sabemos que muitas crianças têm dificuldade não falámos aqui mas por exemplo são livros que ajudam as crianças com dislexia a entender a mensagem são livros que permitem que as crianças com hiperatividade fiquem concentradas portanto temos um conjunto de estudos hoje em dia que nos permitem dizer que de facto a mudança está por aí eu conseguir levar um produto um livro não deixa de não ser um produto não é? um produto sim muito importante um produto até à escola que é diferente e é um produto que causa aquilo que eu gosto de dizer eu sou uma mulher que gosta de cheirar livros eu também eu gosto de cheirar dos livros ai que delícia os livros estão a comunicar comigo cada livro tem um cheiro eu cheirava inclusive as provas na escola cada um tem um cheiro porque esse cheiro nos remete para alguma coisa alguma história da nossa vida não é? e então na verdade eu costumo dizer que estes livros casam as duas coisas o livro físico mas também temos um livro digital e nós vivemos também numa era digital não nos podemos esquecer disso então casar a literatura que está na nossa mente que são livros e que para os mais novos são ai ler um livro que cansaço perceber que muitos não querem ler um livro então nós dizemos não queres ler até e queres ouvir depois de ouvir diz ai eu não entendi eu queria ouvir melhor eu vou ver aqui agora no livro vou fazer a leitura aqui são miúdos que aprendem mais depressa a ler mais rapidamente conseguem ter um interesse muito maior na escola porque entendem porque entendem o que é dito nos livros eu acho que cada formato mesmo sendo a mesma história digamos assim aquele que ouve que depois vai ler é como um filme ou um livro mesmo a gente lê uma vez lê duas vezes e como as interpretações vão mudando e pequenas coisas que a gente não tinha reparado a gente começa a reparar então eu só vejo riqueza nisso eu só consigo enxergar riqueza nisso sim de facto eu aquilo o feedback que nós temos é que de facto estes livros nos trazem uma riqueza muito grande para a escola porque também permitem de facto encarar a sociedade de um modo diferente e tem também nos trazem alguma coisa que é importante há já uma preocupação por parte das políticas do país do nosso país há uma preocupação por entidades ligadas por exemplo à proteção civil em perceberem que se fizerem um livro assim vão conseguir chegar às crianças e vão conseguir trabalhar as questões do ambiente as questões da reciclagem através de histórias mas que são de histórias que eles entendem e que são histórias que estão nos duas nos duas no fundo nos dois montos não é? na parte impressa e na parte digital é conquistar um público que não estava se calhar tão interessado na leitura não é? porque nós sabemos que as nossas crianças vivemos uma sociedade que é muito a correr tudo tem que ser imediato não é? e para as nossas crianças hoje em dia também tudo tem que ser imediato e esta é uma maneira também de darmos uma nova roupagem ao livro e quando damos uma nova roupagem ao livro estamos a comunicar de formas diferentes e estamos a chegar eu costumo dizer que a vida se resume a comunicação umas vezes conseguimos comunicar por vezes às vezes não conseguimos comunicar e não conseguimos transmitir a nossa mensagem olha que delícia eu tinha outras perguntas para fazer para a senhora mas eu sempre começo esse programa perguntando como é que foi a infância da pessoa fazendo uma linha do tempo só que o nosso assunto e a sua expertise são tão importantes que eu precisei começar por elas mas eu queria que a senhora terminasse esse programa falando um pouquinho como é que surgiu isso a gente tem uns três minutinhos como é que surgiu essa sua paixão essas suas descobertas esse seu pulsar pela junção da comunicação com a educação dentro desse quadro dentro deste contexto surgiu na minha infância eu vivi em África cresci em África e em África tal como vocês também tem os vossos dialetos dos vossos indígenas também em África havia muitos dialetos e eu cresci na escola pública os meus pais sempre achavam que eu devia andar na escola pública e na escola pública na minha época porque já foi há muitos anos foi na década de 70 por um mero acaso eu era a única no fundo que falava português claro eu tive necessidade de perceber para comunicar como é que os meus colegas comunicavam no fundo o dialeto que eles utilizavam na zona em que eu vivia em África eu vivia em Moçambique e falam-se de variadíssimos dialetos como é que era eu comecei aí e depois aí nasceu também o gosto por ensinar estamos a falar de realidades muito diferentes estamos a falar eu era uma menina que tinha tudo e os meus colegas de escola não tinham nada esta era a realidade então eu criava no fim um fim de tarde na minha casa a nossa escola e a escola onde eu ensinava numa maneira mais simples os meninos quantos anos a senhora tinha? eu tinha nove anos uau o nosso final de tarde era ensiná-los porque tal como eles me ensinaram a falar o dialeto deles eles tinham muita dificuldade e entendiam a escola estava feita para mim não estava feita para eles era uma escola que estava feita para uma elite e eu era a elite olha que loucura e aí eu percebi que era importantíssimo arranjar uma maneira de os ajudar aí eu percebi que eu ia ser professora provavelmente já era começou ali já era professora logo nessa altura eu escrevia eu sou uma filha única portanto não tenho irmãos e quando estava triste escrevia quando estava alegre também escrevia ainda hoje faço isso a gente precisa conversar mais professora um programa só não dá conta não e olha que são cinquenta minutos direto já? já já professora eu quero muito muitíssimo agradecer a sua participação riquíssima essa entrevista eu acho que ela tem que ser assistida por todo mundo para as pessoas entenderem melhor o que a gente está falando entenderem melhor a importância de ser humano não só se preocupar com ser um profissional porque a gente nasceu para ser humano para ser tudo para ser profissional para estar em vários ambientes para trocar para evoluir eu sinto eu percebo que esse é o sentido da vida é a nossa evolução é a troca é o quanto a gente pode realmente estar dentro da vida porque o pé no chão nos apresenta a vida desta forma na natureza e nós fazemos parte dela então muitíssimo obrigada eu sei que em Portugal já é tarde são quatro ou cinco horas quatro horas de diferença? quatro horas são quatro horas de diferença quatro horas de diferença então agradeço muitíssimo a sua participação no programa peço para ficar só um minutinho porque eu vou me despedir do público e já volto para a gente conversar e para você que sempre está aqui com a gente um abraço quentinho ótimas energias e uma semana cheia de boas inspirações a gente se encontra na semana que vem às nove horas da noite aqui na TV Alerj canais 12 da NET e 10.2 em sinal aberto educação se você não se envolver não cola saúde saúde e até lá e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti